Oi, tudo bem? Esse é o terceiro episódio do podcast sobre cyberpoemas e nesse episódio a gente vai falar sobre a criação de cyberpoemas, o processo criativo e como fazer para aprender a criar e tudo mais, as ferramentas utilizadas, a forma como é utilizada. A gente vai trazer de novo as definições dos cyberpoemas para a gente não tirar do contexto, trazer de novo para guardar na memória. E antes de ir para a apresentação em si, eu quero trazer para vocês novamente o site williterature.org, que ele tem aqui várias abas e várias abinhas que falam sobre notícia, tem os projetos em si. Nessa aba de projetos, eles tem os volumes, que é lá onde a gente encontra as literaturas que eu trouxe para vocês na última aula. Aí aqui fica uma parte do acervo, aqui fica outra parte do acervo, mas o mais interessante está aqui no final. Apesar do site estar em inglês, não tenho medo, porque dá para traduzir pelo próprio navegador, né? Dá para você clicar aqui na opção de traduzir, no meu navegador ele não tem isso, mas tem o Google Chrome, ele já vem com a função para traduzir o texto para o português. E aqui nessa aba de projetos, aqui embaixo, você vai encontrar essa parte escrita Teaching e Literature. Quando você clica, ele manda, redireciona para essa página e aqui ele dá esse endereço. Eu vou colocar tudo na descrição do vídeo, que para vocês vai ficar mais fácil de encontrar, né? Para facilitar a vida de vocês, todos esses links. Daí quando você abre esse link, ele vai direto para essa página aqui. E nessa página você vai encontrar várias sessões, né? Que vai falar como ensinar a literatura eletrônica, a data base, jornais, blogs, tudo que fala sobre o contexto em si da cyberpoesia, né? E literatura eletrônica no contexto geral. Agora para falar sobre a criação, vamos lá. Descubra o mundo mágico dos cyberpoemas e como os elementos digitais são uma nova fonte de inspiração para os poetas. Definição novamente de cyberpoemas. O que são? Os cyberpoemas, eles são criados, né? São poemas criados com recursos digitais. Eles usam elementos visuais e sonoros para expressar a sua mensagem de uma maneira mais complexa e interativa. O ponto 2, a evolução da poesia. Os cyberpoemas são uma evolução da poesia, que agora pode ser ainda mais emergente, né? Ela traz essa forma mais adaptada, né? Para os tempos modernos. Elementos essenciais, como nós já falamos várias vezes, mas não fica cansativo, né? Para ficar na memória mesmo, para vocês guardarem. As imagens, o som, a interatividade, tudo isso é essencial para a cyberpoesia ter êxito, né? Ter sucesso. As imagens, elas podem ser uma parte crucial do cyberpoema, oferecendo uma dimensão visual que melhora o impacto emocional do poema. O som, ele é... conta, né? Com os efeitos sonoros, como naquele cyberpoema do exorcismo de Christian Shaw, né? Que ele... logo no começo ali você percebe aquela música meio que de filme de terror ali, que te traz aquele medo, enfim... Para trazer aquela ambientação, né? No cyberpoema em si, que fica bem interessante. E a interatividade, onde os cyberpoemas, eles podem ser interativos e envolver o leitor em uma experiência única e personalizada. Temos alguns tipos, né? Aqui, que eu vou apresentar para vocês de cyberpoemas, que é o cyberpoema interativo, o animado e o cinemático. O interativo, ele permite que o leitor, ele escolha um caminho para a leitura, né? Para como ele vai interagir com o poema. Já o animado, ele usa gráficos animados para complementar as mensagens desejadas. E o cinemático, ele usa técnicas cinematográficas de edição, como zoom, câmera lenta e incorporação de texto. Aqui nós temos três técnicas, né? Para a criação de cyberpoemas, que é um esboço geral, né? A primeira é a escolha de um tema. Antes de começar, é fundamental decidir sobre o tema. Desenvolva uma ideia clara do que você deseja comunicar. Escolha os elementos visuais e sonoros. A escolha de... Cuidarosamente, né? Das imagens, sons, animações e efeitos que irão criar uma atmosfera melhor e poética para o seu poema. E editar com cuidado, né? A edição é fundamental para garantir que o poema seja legível, coeso e tenha uma narrativa clara. Aqui eu vou trazer mais um exemplo desse tipo de cyberpoema, que é o cyberpoema Fé. Ele é com música e é meio que em forma de vídeo. Vamos ver, eu vou ficar quietinho para vocês prestarem atenção. Vamos ver, eu vou ficar quietinho para vocês. 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 Como eu tinha dito, nós temos... Como eu tinha dito, tem várias interações. Ele surgem várias coisas na tela, muitas informações. E como eu também já tinha dito, o texto em si está em inglês, porque a maioria desse tipo de cyberpoema, bem interativo mesmo, a maioria deles está em inglês. É muito difícil achar em português, mas fica bem claro a intenção do autor. Ele traz ali a palavra lógica batendo em fé e traz vários textos dispersos e depois esses textos vão se complementando e trazendo um conceito para a ideia que ele quer apresentar. É bem interessante, bem bonito de ver. Aqui eu vou trazer a conclusão e as possibilidades futuras. O futuro dos cyberpoemas, à medida que a tecnologia se desenvolve e mais recursos digitais ficam à nossa disposição, os cyberpoemas se tornam uma forma cada vez mais promissora de poeticidade e inovação. A gente tem que explorar o desconhecido mesmo. É bem esse conceito que eu quero deixar aqui, que é... Se você quiser se aprofundar no assunto em si, entre numa comunidade, crie a sua própria arte digital poética. Se deixa levar mesmo pelo desconhecido, por esse abstrato que envolve essa poesia que é bem interessante. Se você quiser ver se você quiser.